Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar um rolê pela cidade Tem que comprar umas coisas pro Skyline, procurar algumas coisas Preciso de vários parafusos, preciso de parafuso de roda Vou atrás de buscar uns pneus do amigo meu Vamos dar um rolê, vamos conhecer alguns lugares diferentes Vamos ver qual parafuso de roda que esse carro usa Porque até agora não consegui achar um que encaixasse direito Que fosse a mesma medida tanto por fora quanto por dentro Então vamos dar uma garimpada aí nas lojas de parafuso Vamos ver se a gente dá uma brincada por aí E é isso aí galera, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente Todo dia tem vídeo novo no canal Deixa aquele like porque ajuda muito a divulgar o vídeo A galera conhecer mais o canal E se inscreve pra você não perder nenhum vídeo A primeira coisa que eu vou procurar vai ser um parafuso desse aqui Eu tenho um outro só que ele é 19 Aí sempre os caras vão e erram a medida E aí acaba comendo a cabeça do parafuso Então tem que achar um desse aqui 21 Eu já pedi um kit novo, desse aqui todo em alumínio Das porcas e tudo mais nos Estados Unidos Junto com os prisioneiros ARP Só que até chegar, dependendo desse daí Tô rodando as caras de parafuso aqui pra ver se eu encontro em algum lugar Galera, um pneu meu furou hoje O carro tá com estepe Olha que troço bizarro Olha lá, olha lá Pneuzinho de carriola Eu sei, eu sei que não pode rodar assim Eu já vou trocar já Aí, muito feio cara Ficou engraçado pra caramba Não é esse aqui não Tem que achar outro Ó, a rosca maior que essa aqui Esse aqui tá parecendo que é 1,25 Não, 1,25 a mosca acabou de me dar um ali que não era Não, ela não tem 1,25 não 1,25 Vai lá no Marcelo É 1,3 em polegada Não, polegada ele não é não É 1,25 Ah tá Vai lá no Marcelo ele vai ter Onde que é o Marcelo? Se eu não me engano acho que é do Sentra Entendi Você sobe aqui ó Tá vendo o semáforo lá? Aham Será? Será que eu finalmente encontrei? Vamos ver É essa mesmo 1,25 Vamos ver se ele vai Vai dar o curso que De que é comprido parece Deu, foi Serviu certinho Aí gurizada Finalmente achamos O parafuso de porca Foi difícil Passei umas 5, 6 lojas Cara Até consegui achar A medida dele na verdade é 1,25 milímetros E a de fora é 21 Aí chegando aqui no amigo meu Vim buscar uns pneus Com a porta pra dentro É? E aí? E aí? Bomzinho? Bom Beleza? O que você tem aí pra mim? Tem duas surpresinhas Tem uma surpresinha? Vamos lá ver Tá fazendo bando no tour parece Não Aí as crianças Aí sim Mas tá zero velho Você vai me dar esses pneus mesmo? Porra aí ó O que você fez com ele? Por que que tá Por que que você tirou? Cachaça e freio de mão junto Deu uma quadra arrastando só Esse aqui tava atrás então? Os dois tava atrás Que medida que é? 2,25 45,70 Então deve ficar bem gostoso Na traseira do Skyline Vai ser massa Mas estragou? Arrastou né? É Arrastou Aí galera ó Arrastou aqui ó Aí ficou quadrado Fazia toque toque Fazia toque toque Já batendo Aí é foda Eu fui perceber por conta disso na verdade Entendi Porque no dia tava muito louco Guardou o carro Aí eu peguei a 14 que tá lisinha Só tô 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 É ó galera Não façam isso tá vendo? Ó prejuízo Quanto você gastou só de pneu aí? 4 carros 4 Foi 320 cada um Mais duas rodas que tava Empenado Uns mil e tantos 1,500 Vai cachaçar Vai aí Você fodeu Fora o valor da cerveja Fora o valor da cerveja Ó esse pneu aqui é o original do carro E esse daqui já tinha sido trocado Do Jettys daqui Então deve tá bem ressecado Vai dar pra dar uns drift muito louco Nossa tá ligado que vai ter É Coisa de final de semana né? Não Vai ter Ô cara Manobra No CLC Não sabia não Esse final de semana agora galera No CLC Vai ter manobra Vai ser muito massa Eu vou lá de Skyline Pra dar uma zoeira Bora lá Bora 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 Qualquer coisa eu vou de que vou Vamos 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 ver o que acontece Ia ser massa hein Ia Eu tô Só ir lá então Eu tenho barra estabilizadora atrás Dá pra abrir o porta malas É E fica no nível Amarrar na barra estabilizadora Fechou Fechou então Partiu Tem Vai com a traçada Vamos mostrar a traçada ali pra galera que não viu ainda Olha aí ó O Jetta Pneu zero gurizada Zero Que marca é esse pneu? Será que você meteu os top lá? Agora eu tô mais caro velho Você marcou hein Não mas eu fui pegar esse pneu Já tinha acabado Não mas esperasse caralho Não mas como que eu esperava O dianteiro saiu tudo dos pedaços Não tinha como andar Não tinha como andar não Eu ando com pneu bem pior que isso Eu ando no dia a dia Aí galera 4x4 E aí Que vocês acham de amarrar ela no Skyline Por ver Olha aí Esse aqui tem borracha pra queimar Esse aí Tem Será que esse pneu cabe no Skyline? Acho que dá pra dar borrachão pra caramba Dá uma largada no A lixadeira tá aí Sai fora Sai fora Sai fora Tá Isso é louco Isso é bruto galera Tem vídeo dela no canal Quem quiser aí Dá uma procurada Carro Cara Esses 4x4 são muito da hora Um dia Eu fiquei de natria com você Um dia hein A galera pediu Eu quero ir na trilha também Não chove né Não chove É choveu pouquinho Inclusive vai ter trilha agora Fazenda Guapé Vai ter Agora é final de semana Feriado Ah mas vai ser o CNC Agora é o nosso povo Vai ter o Não mas eu nem consigo ir também Entendi Tô louco pra fazer Lembrei gurizada É autogiro que chama o evento Pesquisa aí no Instagram E tal Você tem autogiro Eu acho que é autogiro Campo Grande Dá uma pesada no Instagram O que vocês vão achar O evento é da hora Assim É Eu vou lá pra dar drift Tem Vai ter moto empinando Vai ter música Carro com som e tal Não é muito minha praia Mas eu vou lá pra dar drift É o que importa Só vamos ver o movimento É Eu quero ver o piseiro E o cheiro de borracha É isso aí Daquibu é 4cm Qual foi 4cm? Daquibu Ah tá Mas é onde você fez a pô? Não Eu comprei Pronto Ah tá Aí ó Desse lado já é feio Já com essa rodinha Do lado de lá Você vai ver que lindo que tá Vai carregando os pneus aqui Além de dar o pneu O cara ainda tem que carregar ainda Aí ó Aí que bonito Ficou top Ficou top né? Exatamente Trator Você viu que o pneu fez No paralama De sair cabeleira O outro Mas eles nem sabem Acabou rápido Menos mal né? Mas dá dó né? Dá dó Guardar Aí Agora tem mais um pneu aqui atrás Esse é 17 galera Vai dar pra colocar nas rodas Tala 10 Se tudo der certo Vamos tentar colocar nas Tala 10 Vamos ver se não vai dar muito trabalho Levar pro cara lá da técnica Sofrer um pouquinho Pro Gabriel Eu acho que eles vão te xingar um pouco Só um pouco só Vou nem comentar nada Que delícia Que andar em um recapeado Tá lisinho Pena que não dá pra dar uns aceleros Porque eu tô com o step atrás ali Vai dar Vai dar chabu Se eu acelerar com o step atrás Então é melhor andar na maciota Tô indo lá na casa do Samuel Vamos ver se ele tá lá pra gente trocar Liguei pra ele Não atende Meu macaco tá lá Tava meio atoladão De coisa pra fazer Tava buscando minha filha Samuel veio quebrar meu galho Fala galera Trazer o macaco Aí veio carro de apoio Isso daí é o carro de apoio oficial né Me fudendo Tá vindo carro de apoio ainda Tá vindo E aí qual que é o spoiler Dá uma dica aí pra galera Pra ver se eles acertam o carro que vai vir Talvez vai ser um JDM Não tem nenhum aqui em Campo Grande Dessa configuração Na verdade não tem nenhum dos dois aqui Ou vai ser o JDM ou vai ser alemãozinho Alemão tem pô Alemão branco? Não, não Mas tem Tipo tem Eu já vi aqui na cidade Tem? Tem lá naquela preparadora lá tem pô Mas aquele lá é velho Ah não é o mesmo que o seu? Não, não Ah o seu é mais novo Não, você acha que eu como coisa velha? Não, não como coisa velha não Imagina Vai ser aquele O câmbio novo já né Câmbio novo Câmbio novo e motor novo Eu torço pelo JDM Não, eu também torço pelo JDM JDM é vida, gurizada Larga a mão de Tem dois JDM na lista Cara, ó Vamos lá O que vocês acham? JDM manual JDM automático Ou alemão automático O que vocês acham? Os três são fortes Os três são massa Eu iria de JDM manual Só porque é manual Se o alemão fosse manual Eu diria que eu iria no alemão Mas como o JDM é manual Eu vou no manual No JDM Você nunca teve um carro manual massa velho? Não, nenhum Nenhum? Nenhum Cara, eu quero E atração traseira Basicão Cara, eu tô tão ansioso A única pessoa que não quer é o pai dele O pai dele O pai dele não quer Porque, ó Mais um spoiler Pode falar o ano? Cara Pode, pode O JDM é 2004 2004, 2005 Ah, 2005, né? 2005, né? Ah, tem uns 2008 Mas esse aí eu tô tentando ainda Esse é mais apertado É um pouco mais apertado Mas quem sabe? É, vamos ver se a galera adivinha qual que é Rapaz Valeu, Samuel Tô vazando Falou, irmão Falou Até mais Você viu o Godzilla que o Ian colocou no carro? Tô brincando Olha lá, ó É um Godzilla Só no ranking Que moza É um jacaré O cara achou um jacaré de brinquedo lá Era de um Como chama aquele negócio de dormir de criança Que fica pendurado em cima da criança? Berso Não, não Em cima da criança Ah, cara, não faço ideia É aquele bagulho É aquele bagulho Então, era de um negócio de criança O Ian colocou aí Ficou estiloso Deu um arzinho de maturidade pro carro Falou, mano Falou, mano Até mais Nada Tamo junto Quebrou um galhozão Falou Ficou de verdade, tranquilo Valeu Aí, vou levantar o carro por baixo Pelo diferencial Esse é o meu macaco Que o Samuel trouxe Aí, os pneus de trás Tem um carriolinho ali Muito engraçado, velho E eu já tava pensando em desconectar Os fios aqui, ó Da caixa De direção traseira Que o pessoal Os meus inscritos lá do Japão Falaram que era só desconectar Mas tá vendo que tem um monte de conectores? Tem três conectores aqui embaixo na caixa Ó, um parece que é pra ver a posição O outro parece que é da Não sei Esse daqui do meio ali, ó Aquele ali do meio, não sei Nem o de cima O de cima parece que é o motorzinho E o do centro ali é um Sei lá o que que é Sei que eu vou desconectar lá de cima Direto da placa Lá de cima Porque Aí eu sei que vai estar desconectado de uma vez E aí também não tem perigo Desse daqui Perder Acabar cortando Porque eu não quero perder essa funcionabilidade, sabe? Se um dia eu quiser voltar Quero voltar normal Aí vamos tirar as rodas E vou colocar o outro par de rodas que eu tenho aí A coisa que eu quero pra essa garagem, galera É pegar e colocar umas luzes Tipo, uma luz bem forte desse lado Uma luz bem forte do lado de lá Aquelas luzes compridonas Igual aquela ali, ó Imagina que da hora Colocar uma luzona daquela ali De cada lado da garagem Vai ficar bem iluminado o carro Vai ficar bem melhor pra mexer no carro Pra conseguir fazer essas coisinhas assim Colocar uma aqui também, ó Colocar uma aqui pra iluminar a traseira do carro Uma ali E outra aqui Acho que vai ficar filé Acho que aí já dá Já, aí uma lá na frente Nossa, hein? Ó Celo Quatro luzinhas Hum, ia fazer Ia fazer a magia Vamos trocar agora Aqui, ó Coloquei já o macaco ali Tá posicionado ali no diferencial Vamos terminar de erguer o macaco E aí só Primeiro tem que soltar os parafusos de roda, né? Soltar isso daqui E soltar o lado de lá Agora é tudo parafuso 21 Facilitou pra caramba Colocar essas duas rodas 16 E esse step eu vou deixar aqui Esse daqui vai continuar aqui E esse daqui vai pro porta-massa Porque Aí eu vou amanhã remendar Esse pneu aqui É, na verdade eu vou deixar Não, vou deixar aquele ali também Porque vai que Vai que dá shabu, né? Vai que eu fico na mão de novo Eu tenho pelo menos O pneu Então Vamos fazer certinho E aí, Lulu? Tá feliz com o carro do papai? Sim Tá feliz com a casa toda arrumada? Sim Tá cheirosa a casa, né? É Nossa, adorei Galera, eu já expliquei algumas vezes Mas eu vejo que tem bastante gente que tem dúvida ainda Então eu vou mostrar todo o funcionamento do Turbo Timer Que é esse daqui, ó Ó, o carro tá ligado, tá vendo? E ele tá desligado agora Aí eu venho aqui E ligo ele, ó Aí já peita tudo isso daí E aí, ó Tá ligado agora Pronto, ó Tá dois minutos, tá vendo? Aí você pode selecionar aqui, ó Quanto você quer, tá vendo? Que o carro fique ligado Depois que você desligar ele, ó Eu gosto de deixar ele É Num minuto só, ó Trinta Quarenta Cinquenta Aí, um minuto Não, nove Aí Agora um minuto Ó lá, ó Peguei Desliguei o carro Tá vendo? Tirei a chave Aí A chave tá na minha mão, ó Continua a contagem, tá vendo? E aí até ele desligar Aí ele Aí tipo assim Ou eu posso chegar aqui, ó E desligar por aqui, ó Se eu apertar aqui Pronto, desligou o carro também Aí quando eu ligar o carro Ele vai ligar automaticamente já, ó Tá vendo? Porque ele tava ligado A não ser que eu desligue ele aqui Aí tem um jeito de tirar o... Ué, desligou com um minuto Dois minutos também Eu sei que tem um jeitinho de tirar esse beep dele Eu já consegui tirar uma vez É só você apertar uns botões aqui Aí pronto, saiu o beepzinho, tá vendo? Que esse barulhinho é muito chato Não dá pra conviver com ele não Aí ele só Só vai fazer esse beepzinho quando eu ligar Mas assim Pra mim Eu acho que não tem muita utilidade No geral Porque Só se você sempre Dá cacete E para o carro E esquece de deixar ligado, sabe? Eu não esqueço de deixar o carro ligado Eu sei que eu tô acelerando o carro Eu paro E vou deixar ele ligado Às vezes Quando eu quero parar E deixar o carro ligado Aí sim Eu ligo ele E deixo Antes de parar o carro Pra eu poder parar Descer do carro E travar o carro E deixar o carro ligado Aí sim Né Lulu O que que você tá fazendo aí? Eu achei legal o jacarezinho Acho que eu não vou tirar mais ele daqui não Achei legal Boa ideia Ficou massa Essa é mais uma das curiosidades do carro Eu já mostrei pra vocês o painel dele Olha lá O painel dele aqui Temperatura de óleo Combustível O velocímetro Que só marca 180 km por hora Não são milhas Muita gente perguntou O RPM O RPM dele vai até 7200 RPM O Redline Aqui é pressão de turbo Tá vendo? Aqui embaixo Aqui é pressão de turbo Que esse mais 7 É mais 7 É nos milímetros de mercúrio Sei lá É 0,9 kg de pressão Pelo que eu traduzi Ele tá dando isso daqui 0,9 kg de pressão E esse daqui é a pressão de óleo Tá vendo? Ali tá a pressão de óleo Se eu acelero Tá vendo? Ela sobe Aquela ali é pressão de óleo E essa pressão é normal Eu pesquisei pelo carro Embaixo fica nisso daí mesmo Que dá mais ou menos Acho que é 2,9 kg Eu acho E dá o pico de acho que 5 kg no máximo É a temperatura normal de funcionamento dele Uma coisa que eu achei que não tava funcionando no meu carro Que tinha hora que parava de funcionar Era a seta Mas na verdade a seta tava funcionando sim Que só de vez em quando minha filha vinha aqui E apertava o pisca Olha lá Aí o pisca não tava funcionando Tava com o relé queimado E aí a seta não funcionava E aí a seta não funcionava E aí a seta não funcionava